O tempo todo é piranha não Não sou doce, não sou doce Não sou doce, não sou o doce Faz a cabeça, ela tá uma desanta Sovinha, nós tá ligado Peta a deus a ona Do que essa fada Na cunha, na cunha, na cunha, ela quer rodeado Caralho, já foi levado por setinha Puxa, amigo, te pega a doitona Ui, ui Peta a deus a sua fada, vem dessa fada Senta que fala, o cachorro não é de vicha Ui Cé, que tá agressivo Segue mais em tempo, piroca na futezane, por menos alguém me voltou